Você entra aqui dentro, quando você vai pra Ronda 9 Vai pra Rainha Você não para ali na frente? Para sim meu querido, eu vou lá na Rainha e daí já eu volto E aí você para lá, pra mim? Você vem aqui na frente Vou dar um pulinho ali, é rapidão Vai na Rainha E aí Vai ter que ir devagarinho pra entrar poeira no carro Lá atrás lá, meu amigo, o poeirão sobe, viu? Olha quem tá ali dentro O que inventa? Não vê se trem deu aqui Não sabe o jeito que eu quero, sabe? Tá aqui, viu? 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 Tchau, tá aqui, viu? Too fuerte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.